Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos lá pra um vídeo rapidinho. Talvez tu esteja meio perdido no evento de Páscoa e como conseguir o resto das coisas. Talvez, assim como eu, tu só tenha pego até agora o coelhinho, aquele companion, que a gente ganha ao final do evento. Mas tem mais coisas pra pegar e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como é fácil tu pegar. Então vamos lá, fica comigo! Bom, a primeira coisa que tu precisa saber é que existe uma moeda de troca por essas coisas. E são esses Fortune Eggs. E onde é que tu vai gastar eles com o Dreamer aqui, o cara, o Egg Advocate. Então ele tem aqui alguns itens que tu pode comprar. Obviamente o mais legal deles é esse aqui. Esse livrinho aqui, ele é muito importante. Porque ele vai te ensinar uma... Uma skill, um move, no caso, um emote. Aí tem aqui cestas, no caso, pra ti... É um móvel que tu pode colocar na tua casa. Aqui também é mobília. E tem esse Magic Head Prism aqui. Então, aqui tu pode cada um ovo trocar por um desses. Vou pegar um aqui. Não preciso dizer que dependendo do quanto tu quiser, eu gastei aqui pra pegar um de cada coisa. Gastei, eu tava com 40. Eu ainda tô com 24. Eu gastei 16 ovos. Então se tu fizer duas vezes ali a captura de ovos, tu consegue pegar um de cada coisa. Aqui a gente aprende o remote, Egg. Então agora eu posso dar um aqui. Opa! Tocou tudo no maiúsculo. Se eu não me engano é Egg. E aí eu como ovos. E eu fico comendo ovinho de chocolate. O Event... O... Eat... Egg... É a mesma coisa. Ó. Então, são dois... Duas formas de tu disparar o mesmo movimento. E é claro, tu usar aqui o... Essa mobília tu precisa estar... No caso... Ter um quarto. Ter alguma coisa ali pra... Que tu tenha utilidade pra elas. E tem esse Magic Head Prism aqui. Que é pra... Fazer isso aqui. Que é pra fazer essa baguncinha aqui. Isso é legal. Porque... É uma... Uma forma de tu interagir e tudo mais. É bacaninha. Mas... Eu... No caso não acho tão interessante. Então... Não é necessário fazer muitas vezes o evento. Cada... Vamos dizer... Três ovos aqui. Te dá direito a 60 Gil. Então o que fizer do teu... De sobra dos teus ovos. Pega disso aqui. Isso aqui serve... Vende por um Gil. Então... Não tem grande... Utilidade. A não ser que tu queira fazer. Por exemplo. Aqui. E eu vou pegar... Então... E já que eu tenho ali... 24... Eu vou pegar... 24. Isso aqui. Exchange. Exchange. E isso me deixa com 249... Desse... Coisinha aqui. Ó. Que é bonitinho, cara. É legal pra festividade. Ou a galera tá tocando alguma música. Alguma coisa assim. É bacana. Então... Basicamente é isso, cara. É assim que tu troca os teus ovos. Não tem mais utilidade do que isso. Tu fica fazendo um monte de vezes a... A... A quest. Porque é isso aqui que só que tu vai conseguir. Não tem. Eles não vão virar nada além disso. Depois do... Do período. Então... Vou ficando por aqui. Até a próxima. Não esquece de curtir. Comentar. Se tu já tinha achado. Ou se tem alguma outra utilidade pro ovo. Que eu saiba não tem. É só literalmente pra tu... Trocar aqui no Egg Advocate. Então... Até a próxima, pessoal. E... Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.